Hoje o Superior Tribunal de Justiça deve julgar o recurso do Estado de Goiás contra a decisão que o condenou a indenizar uma família que foi retirada de casa depois do acidente ocorrido com Césio 137 em Goiânia. O caso vai ser analisado pela primeira turma. A família morava em uma casa que foi demolida para isolar o lixo radioativo. O Tribunal Regional Federal da primeira região considerou que a desapropriação na época foi indevida. Por isso condenou o Estado de Goiás a pagar indenização por danos morais e materiais à família. O Estado recorreu então ao STJ. Considerado o maior acidente radiológico do país, o evento aconteceu em 1987 e afetou milhares de pessoas, inclusive causando mortes.